Olá, boa noite! Descontrole no orçamento doméstico aumenta endividamento das famílias. Danificado pelo temporal de janeiro, o Colégio Protássio Alves inicia ano letivo com três semanas de atraso. No norte do estado, a escola cria um projeto para deixar celulares fora da sala de aula. O crescimento das vendas e do consumo de peixe na Semana Santa. E em homenagem ao aniversário de Porto Alegre, uma série especial de reportagens retrata a vida nos bairros da cidade. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Não deveria ser assim, mas quase metade dos brasileiros não controlam o orçamento, segundo pesquisa feita pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, em 27 capitais do país. No Rio Grande do Sul, a realidade é semelhante, ou seja, muitos gaúchos são indisciplinados na hora de lidar com dinheiro e contas. Manter o orçamento equilibrado já é considerado um desafio para a maioria das pessoas. Ter os gastos anotados na ponta do lápis, então... Eu tento controlar, mais ou menos. Não, não faço isso, não tenho esse hábito. Agora mesmo eu ia pensando. Eu sou muito descuidada nessa parte. Os dados mostram que, para cumprir os compromissos financeiros, 16% dos entrevistados que assumem fechar o mês no vermelho usam mensalmente o limite do cartão de crédito e do cheque especial. Segundo a FCDL, no estado, o cenário é semelhante. Os indicadores que a gente tem notado pela pesquisa que nós realizamos é que existe sim hoje uma queda na confiança do consumidor muito atrelado ao fator, primeiro, do endividamento. Hoje as pessoas se endividaram durante um período em que a economia teve uma oferta de crédito bastante acentuada. Essa oferta de crédito diminuiu e as pessoas tiveram, nos últimos 12 meses, um aumento significativo das suas despesas, do seu orçamento. 4 em cada 10 brasileiros não costumam controlar os gastos de acordo com a pesquisa do SPC. E esse comportamento piorou em 2015. Em um ano, caiu de 61% para 41% o número de consumidores que conseguem terminar o mês com algum dinheiro sobrando. Para os economistas, a primeira lição a ser aprendida é criar o hábito de anotar e controlar as despesas, especialmente agora, em período de instabilidade econômica. Mas quem está endividado deve prestar atenção nestas possibilidades. Cabe ele tomar três ações. A primeira ação seria buscar seu gerente uma conciliação, fazer com que haja um alongamento da dívida com uma redução da taxa de juros. O segundo encaminhamento é buscar um outro banco que ele possa usar o que a gente chama de portabilidade. E o terceiro encaminhamento, não resolvendo com o gerente e com a portabilidade, que seria um outro banco, ele deve urgentemente buscar a central de conciliação dentro do fórum central do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A tarifa de táxi da capital vai subir quase 3% a partir do dia 5 de abril. Este é o segundo aumento do ano e tem como base a variação do índice geral de preços ao mercado entre dezembro e fevereiro. Segundo a IPTC, a lei permite dois reajustes sempre que os combustíveis sobem 8% ou mais. A primeira alta no preço dos táxis em 2016 ocorreu em janeiro, quando o valor aumentou 7,82%. Mais de 1.700 alunos do Colégio Estadual Protássio Alves, em Porto Alegre, voltaram às aulas hoje, depois de três semanas a mais de férias forçadas. O atraso no calendário aconteceu em função dos estragos no prédio, causados pelo temporal que atingiu a capital no fim de janeiro. O Protássio Alves foi a última escola a retomar as atividades. Salas cheias e professores a todo vapor. Tá atrasado, mas é assim que começa o ano letivo no Protássio Alves. A escola ainda se recupera do temporal que causou danos em boa parte do prédio, principalmente no telhado. Cenas que hoje já nem parecem verdade. Para os alunos, a hora agora é de recuperar o tempo perdido e torcer por um bom 2016. Espero que esse ano seja bom. Eu estou no terceiro, mas espero que seja legal e quando seja bom, produtivo. Mesmo com atraso de diretor, a garante que as aulas devem terminar junto com as das outras escolas, no dia 23 de dezembro. A data foi estipulada pela Secretaria Estadual de Educação ainda no ano passado. Será tirado do recesso escolar dos alunos dois dias. Eles teriam direito a sete, nós vamos fazer cinco. Os feriados prolongados não existirão no nosso calendário, nesse primeiro semestre. E os dias letivos estão garantidos para os alunos e dia 23 de dezembro nós terminamos. Em até 20 dias, a direção pretende finalizar os reparos do último andar do prédio, que ainda aguarda por pintura nas paredes e pela troca do piso. O espaço vai abrigar novas salas de aula com capacidade para até 300 alunos. A escadaria principal da escola, interditada em outubro do ano passado, também foi liberada. E quando a gente fala em educação, como não lembrar de concentração e estudo, não é mesmo? Só que tem um aparelhinho que, se não for usado de forma correta, pode atrapalhar e muito dentro de sala de aula. Com a ideia de coibir o uso inadequado do celular, uma escola do noroeste do estado criou um projeto diferente. E quem nos conta sobre essa ideia é a reportagem da TV Ijuí. O vício pelo uso do celular, principalmente por parte dos adolescentes, tem causado sérios transtornos em sala de aula, tanto em escolas públicas quanto em privadas. Esse descontrole levou uma escola aqui de Ijuí a tomar uma atitude. Quando entram na sala, os alunos já depositam o celular em uma caixa adaptada. Durante a aula, mesmo que restrição e o pedido de que não se usasse sempre existia, a tentação é grande e eles usam. Então, nós começamos a pensar em formas de restringir isso. E nós tivemos aqui a presença de uma intercambista da Suécia. E ela comentou que na Suécia havia uma caixa na entrada da sala e os alunos automaticamente, ao entrar na sala, deixavam ali os seus equipamentos e participavam da aula. Alguns estudantes garantem que isso não prejudica a aprendizagem, mas mesmo assim não vem a iniciativa da escola de forma negativa. O ambiente ficou muito melhor para o aprendizado. Quando eu deixo o celular na caixa, é uma coisa que tira totalmente o centro do celular e vai para a escola, é para a aula, sim. Apesar dos prejuízos que pode provocar se utilizada em momentos inadequados, a internet não deve ser vista como uma vilã do ensino. Nos auxiliou no sentido de administrar melhor a nossa aula, também quando necessário a gente faz uso dessa ferramenta, porque o celular não deixa de ser uma ferramenta extremamente importante para as aulas, principalmente na língua inglesa, pesquisa, vídeos. Eu acho que a questão é, primeiro, dialogando com eles e fazendo entender que há riscos e há perdas usando isso em momentos inadequados. Em algum momento, nós precisávamos mostrar aos alunos que eles podem ter um desempenho melhor se eles não estiverem utilizando o equipamento, ou utilizando o equipamento quando é uma proposta pedagógica. Começou nesta manhã a Expo Agro, feira agropecuária que acontece em Rio Pardo, no centro do estado. O evento busca incentivar a diversificação de culturas nas áreas que tradicionalmente produzem tabaco. Uma das atrações são as laboras demonstrativas de grãos, legumes e frutas, além da área de máquinas e agricultura familiar. Este ano, a Expo Agro conta com mais de 400 expositores e deve receber 84 mil visitantes até quarta-feira. A expectativa é de que o volume de negócios chegue a 48 milhões de reais. A chuva tende a dar uma trégua nesta terça-feira, mas o céu segue com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 28. Novo Hamburgo também tem nebulosidade em alta e pouca chance de precipitação. A temperatura chega aos 29. No litoral norte, a previsão é a mesma. Máxima de 26 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, a primeira reportagem da série sobre os bairros de Porto Alegre. E depois do intervalo, saiba como preparar um prato de peixe saudável e saboroso para a Semana Santa. A gente já volta. Previsão de céu com muitas nuvens e períodos curtos de sol ao longo do dia para toda a região central do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega a 27. Santa Maria também tem previsão de calor ameno, com máxima de 27 graus. Em Cachoeira do Sul, os termômetros oscilam entre 18 e 27 graus. A Feira do Peixe de Porto Alegre começa amanhã e vai até sexta. Como de costume, o evento ocorre no Largo Glênio Pérez, no centro, e deve atrair mais de 500 mil pessoas. Este ano, são 65 bancas ao todo, sendo uma com peixes vivos. Na edição anterior, foram vendidas 366 toneladas. Em 2016, a organização espera superar esse número. O horário de funcionamento das bancas vai das 8 horas da manhã às 8 da noite. E na Semana Santa, a tradição católica recomenda que os fiéis se abstenham de comer carne vermelha. A alternativa mais procurada é a carne de peixe. Por isso, a TV Cultura do Vale, nossa parceira na região de Montenegro, fez uma reportagem especial, com dicas para preparar um prato saboroso e também saudável à base de peixe. O peixe é tão rico em proteínas quanto a carne bovina, por exemplo. Por isso, substituir a carne de boi ao menos duas vezes por semana pelo pescado, significa fornecer ao organismo os mesmos nutrientes e mais variedade. Tem gente que às vezes diz, ah, o peixe está muito caro, a carne é menos. Mas a carne, tu pega um quilo de costela ali, tu vai pagar 15 reais, tu paga 18 ou 20 por um peixe, tu tem 95% de aproveitamento. Um quilo de costela vai te quebrar 80, 50%, digamos. O peixe tem grande quantidade de vitaminas e minerais, como cálcio e fósforo. O prato ainda é uma ótima fonte de ômega 3. Está associado também à prevenção de câncer de mama, tem alguns estudos também que associam o alto consumo de peixe. A prevenção de câncer de cólon retal, que acomete bastante os gaúchos, principalmente pelo alto consumo de carne vermelha. Nos últimos oito anos, o consumo anual de peixe cresceu 40% no país. Cada brasileiro come, em média, 9 quilos por ano. E ainda é pouco. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 12 quilos por pessoa ao ano. Ele frito parece ser mais fácil. Mas não é. Pelo contrário. O mais prático é só a gente temperar ele e colocar para assar. Preparar pescados pode não ser a lição número um de um aspirante a cozinheiro. Por isso, além da atenção a fazer um prato à base de peixe, é preciso estar atento ao produto. Alguns cuidados na hora das compras são fundamentais. O ideal é comprar ele fresco, né? E ele tem que estar com os olhos brilhantes. E a pele tem que estar bem aderida à cartilagem. Se ele estiver congelado, tem que observar se não vem muito gelo dentro da embalagem. O PROCON de Porto Alegre abriu hoje processos de apuração de responsabilidade contra as empresas Nestlé, Garoto e Lacta. Nesta Pásco, os fabricantes reduziram o peso dos ovos de chocolate de 10% a 15% em média. Só que a redução não foi comunicada ao consumidor na embalagem dos produtos. As empresas devem ser autuadas formalmente ao longo da semana e podem ser multadas se a defesa não for aceita. E uma escola aqui de Porto Alegre aproveita o período de Páscoa para fazer um chamado à solidariedade. O educandário São João Batista atende crianças e jovens com deficiências múltiplas. A campanha Coelhos do Bem pretende aumentar as doações que mantém a entidade funcionando há mais de 80 anos. Com o coelhinho chegando, os alunos preparam os ovos de papel. Esta é uma das turmas da Escola de Educação Especial do Educandário, que atende crianças e jovens com deficiências múltiplas. Como o assunto é a Páscoa, Lênin conta o que aprendeu na sala de aula. A senhora me explicou sobre a cruz, mas eu gosto mesmo de chocolate. Mas tudo bem, eu entendi o que a senhora quis dizer. A instituição oferece também tratamentos clínicos, como fisioterapia e terapia ocupacional. Na sala de atividade da vida diária, o objetivo é exercitar a autonomia. O que para a gente são coisas bem normais, bem comuns, cotidianas, para eles é bem difícil, bem complicado de fazer. Então, aqui nessa sala, a gente aprende a fazer e desenvolve isso. Atualmente, 172 pacientes e 30 alunos de 0 a 21 anos são atendidos pela instituição que sobrevive de doações. Os gastos com a escola, os tratamentos, o salário dos profissionais, a alimentação e também a manutenção do prédio ultrapassam 100 mil reais por mês. Por isso, o Educandário lançou a campanha Coelhos do Bem, lembrando que Páscoa é tempo de solidariedade e toda ajuda é bem-vinda. Com material de limpeza, com brinquedos, com material escolar, com ajuda financeira, ajuda de comida, de roupas para o nosso brechó, de móveis que as pessoas não querem mais para o brechó, porque aqui tudo se transforma para que a casa permaneça de portas abertas. Adriana veio de Eldorado do Sul em busca de tratamento para o filho Luciano. E a evolução dele é muito grande, é muito importante para ele. A evolução como locomoção, que ele não tinha muita evolução no como ver, entender, é muito importante para ele. Quem quiser ser um Coelho do Bem e ajudar o Educandário, pode ligar para o telefone 3246-5655 ou acessar o site www.educandario.org.br. Outono chuvoso exige atenção dos agricultores. A previsão é de que o fenômeno El Ninho siga influenciando o clima até junho, aumentando os índices de precipitação. De acordo com a Fepagro, a umidade do solo já atrapalha a colheita da soja e do feijão safrinha. O plantio das safras de inverno, como o trigo, também pode ser afetado pelas chuvas. A terça-feira começa com tempo instável e possibilidade de trovoadas na Serra Gaúcha. À tarde, o tempo abre. Em Caxias do Sul, temperaturas amenas, máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, o dia também começa com chuva, mas o sol volta a aparecer à tarde. Os termômetros marcam até 25 graus. E Juí terá céu nublado. O sol pode aparecer rapidamente e não deve chover. A máxima prevista é de 27 graus. E assista depois do intervalo. Em homenagem ao aniversário de Porto Alegre, a primeira reportagem de uma série especial sobre os bairros da capital dos gaúchos. A gente mostra em instantes. O sul do estado deve registrar temperaturas mais amenas do que as demais regiões gaúchas nesta terça-feira. Em Bagé, os termômetros marcam entre 15 e 25 graus. Em Pelotas, o sol aparece rapidamente entre nuvens e a máxima chega a 26 graus. Rio Grande também terá um dia de sol entre muitas nuvens, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. Toma posse hoje o novo chefe de polícia do Rio Grande do Sul. O delegado Emerson Venditti assume a vaga deixada por Guilherme Vondrasek. Venditti era diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. Reconhecido como especialista em delitos cibernéticos, ele assume com a missão de intensificar o combate ao crime organizado em um contexto de estatísticas desfavoráveis na segurança pública do estado. Porto Alegre completa 244 anos no sábado, dia 26. Para homenagear a aniversariante, nós vamos exibir, a partir de hoje, uma série de reportagens que mostram curiosidades sobre os bairros da cidade. O repórter Carlos Fouct, o cinegrafista Rogério Tavares e o auxiliar Henrique Goulart passaram cinco dias percorrendo a capital. O resultado foi um retrato de quem vive aqui, do que pensam e do que desejam os moradores. A primeira parada é o Centro Histórico. E o nosso passeio começa pelo Centro. Nesse momento, eu estou numa das ruas mais importantes, aliás, uma não, a mais importante do bairro. Aqui atrás de mim tem o prédio do gasômetro, então eu vou dar um giro aqui com a câmera para vocês tentarem adivinhar onde eu estou, viu? Vamos lá. Ó, um momento. E aí, adivinharam? Quem disse, Rua dos Andradas acertou. É aqui que o nosso passeio começa. A Rua dos Andradas foi da praia até meados de 1800. Nasceu com a cidade às margens do Guaíba e formou o eixo da primeira ocupação urbana da capital. Tem muita história por aqui. É só escolher a calçada. Salão do Sérgio e do Rafael. Vamos tentar conversar com eles. Oi, com licença. Com licença, tudo bem? Estou procurando o Sérgio ou o Rafael. Sérgio é eu. É, estou entrando, tá? Seu Sérgio, me diz uma coisa. Meu nome é Carlos, tá? O senhor é cabeleireiro aqui há muito tempo? Só há 50 anos na rua, Rafael. Comecei a cortar cabelo no Mário Quintana ali, que era o hotel mais chique, né? Foi meu cliente. Um monte de tempo. Até ele sair dali, né? O presente o senhor daria para o seu bairro, para o bairro centro? Ah, eu queria que eles arrumassem isso aqui. Essa praça ali que, pelo que eu acho, é a primeira praça de Porto Alegre. É essa buracã, mantém um calçamento. E aqui atrás de mim está a casa daquele que foi o cliente mais fiel do seu Sérgio. O nosso saudoso Mário Quintana. Mas essa parada foi só estratégica. A nossa jornada continua. 10 minutos de caminhada. A gente veio para a esquina da democracia, a esquina democrática de Porto Alegre. E é aqui que a gente vai conversar com mais algumas pessoas. Eu amo o centro de Porto Alegre. Amo o centro por quê? Porque eu gosto de um creio aqui, adoro. Não consigo viver sem o centro. Passei muito tempo fora da frente de Porto Alegre. Fora onde? Eu morava no Rio, em Angra das Reis. É uma cidade histórica, assim, digamos. Voltaria para lá? Não. Não troco Porto Alegre por nada. Mas o centro não é lugar apenas de quem vai e vem. O terceiro bairro mais populoso da cidade também é o palco de muito artista de rua. O senhor que fica aqui faz três anos cantando, imagina que passe umas boas horas aqui na rua. O que o senhor vê, assim, no dia a dia? Quem são as pessoas que transitam por aqui? Olha, aqui transita de tudo um pouco, né? Pessoas, tem doutores, tem empresários, tem da classe mais baixa e da classe mais alta, né? O sol e as nuvens se revezam no céu de Uruguaiana nesta terça-feira. A mínima deve ser de 16 graus e a máxima de 27. Em São Borja, a previsão também é de períodos intercalados de sol e céu nublado. Os termômetros marcam até 28 graus. Em Alegrete, dia com poucos períodos de sol e muitas nuvens. Mínima de 15 e máxima de 27. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sobre a regência do maestro espanhol Josep Vicent, estreia amanhã a série de concertos Urgs 2016. O evento começa às 8h30 da noite no Salão de Atos da Universidade. Desde quinta-feira, o maestro espanhol Josep Vicent tem ensaios diários com os integrantes da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Diretor artístico da The World Orchestra, Vicent dirige regularmente orquestras na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Agora é a vez de comandar os gaúchos da OSPA num concerto pensado especialmente para o público de estudantes. Sinto um bom ambiente e muito deseo de construir um sonido comum. E está sendo também muito intenso, porque é música com muita emoção. Quando se toca com entrega e com pasão, é para todo o mundo, é para todos os públicos, é para gente de qualquer edade, porque o sonido vai direto ao alma, e o alma não tem edade. No programa de estreia dos concertos Urgs, a orquestra vai executar obras do norte-americano John Adams, do uruguaio Henrique Crespo, e encerra com o russo Prokofiev, com a música do balé Romeu e Julieta, uma homenagem aos 400 anos da morte de William Shakespeare. E hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down, nós encerramos com imagens da jovem Paloma. Neste fim de semana, na escolha da corte do Festival Feste Queijo, em Carlos Barbosa, ela realizou um sonho, o de desfilar. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Legenda Adriana Zanotto